Nossa gente tá gostando, é Rogério de novo! No segundo ano, nós investimos no viaduto da Barro Júnior, viaduto que tava lá largado, e nós conseguimos colocar de pé aquele viaduto que muita gente não acreditava que fosse possível. Melhorou muito o trânsito ali naquela região, de quem vem de Miguel Couto, ali pela estrada de Iguaçu. Ali é a entrada da cidade. Nossa gente tá gostando, é Rogério de novo! Tchau!